Música Aleluia Glória, glória, glória ao Senhor A palma ao Senhor A palma ao Senhor Aleluia Glória a Deus Vamos continuar a palma ao Senhor Jesus Com muita alegria, dói, almei Não sei se vai fugir, que é o lugar Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh 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 Aleluia! Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Querido, dê a sua melhor adoração ao Senhor Jesus! Coloque a mão no seu coração nessa noite! Eu sei que pode estar difícil, mas não há nada que Deus possa resolver para a tua vida! Não há milagre que Deus não possa fazer! Não há solução que Deus não possa resolver! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Está estremendo o Senhor! Meu Senhor já se faz presente aqui neste lugar! Aleluia! Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir! Mas já forte, você tem que ir! Jesus é quem te ama e te quer bem! Chuvas de bênção Ele tem! Chuvas de bênção Ele tem! Ele tem! Ele tem! Pra te dar! Você tem que lutar! Você tem que lutar! E acreditar! Que a vitória chegará! Pois Jesus é o teu escudo! Ele tem que lutar! Então levante e use a sua fé! Porque Jesus contigo é! E nele você pode tudo! Vai! Não pense que a vida acabou! Só lembre que você é vencedor! Você não é o estilo pra perder! Com Cristo é vencer ou vencer! Não diga que a vitória nunca vem! Porque a vitória pra você Deus tem! Se o marco a vida em sua vez está! Deus abre o caminho de te amar! E você vai passar e cantar de lá! Só o Senhor é Deus! E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus! E você vai passar e cantar de lá! Só o Senhor é Deus! O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus! Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar? Se calar! No momento em que a tempestade vier te afogar! Ele vem com total autoridade e manda acalmar! Se calar! Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel! 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 Caminhar por entre as águas do mar vermelho! Fez caminho no meio do mar! Para o povo desalfaçar No futuro com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando este pé é feito amar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abriu o mar Não tenha medo, irmão Se atravem, faraó Deus vai te abencar E você vai recuar O hino da vitória Toda vez que o mal vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar Tem as horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passar pelo fogo não vai te queimar Se nas águas do passar eu vou te afogar Faça como o Israel que o mar não deixou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado canto Eu vou seguir Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Amigo a vida Se nas águas do Senhor o Senhor Se nas águas do Senhor o Senhor Se nas águas do Senhor o Senhor Eu vou descansar Eu vou descansar O prazo de Jesus Vou seguir Eu vou ser O prazo de Jesus Vou levar Eu fiz a minha cruz Se és meu, sei o que é